De eu me viro na cozinha, para a cozinheira profissional, de conserta tudo, para eletricista. Essas são algumas das profissões que você vai aprender no Via Rápido Emprego, o novo programa de qualificação profissional do Governo de São Paulo. São cursos rápidos e gratuitos de até 3 meses em diversas áreas. Inscreva-se já no site, é a oportunidade que você queria para mudar de vida. Governo do Estado de São Paulo